Ei, você que está me ouvindo, vou contar a história do fruto dos seus desejos mais sombrios. Um policial que jurou servir e proteger, mas foi corrompido pelas trevas. Foi tragado pelo Lorde e pela sede de vingança. E você o ajudou a apertar o gatilho. A palavra tem poder. E bandido bom não é bandido morto. Seu desejo é uma ordem. Olhando o retrovisor, vendo a aproximação de dois ratos em uma moto. Percebi a situação. Eu com a arma na cintura, eles já encontram a resposta. Se eu sacar, vou tomar, pois ainda estou de costas. Foi uma premolição, anunciaram um assalto. Eu não vou reagir, já perdi. Os mãos pro alto, eles só querem me acerber. Depois busco que eu estou na pista, desci. Eles desceram, só não pode rolar revisto. O momento que distraíram, saquei ida em dois pipocos. Um caiu, outro saiu acelerando. Feito louco, não deu pra minha brigada. E um carro na cobertura dos ratos. Dispararam, nem vi. Senti tontura, caí. Eles desceram, já tava cuspindo sangue. Tiraram meu capacete. Viram que eu era de gangue rival. Reconheceram, ou esse vermelho é policial. Um tiro na cabeça, pra conferência no surfrontal. Tudo ficou escuro, sem sussurros. Vi miragens da minha vida ali passando. Tipo, em corta-metragem, senti paz. Não, senti medo. Percebi, tava morrendo. Eu descobri o segredo da passagem do terreno. Para o mundo onílico, tipo gosto. Estou me vendo ali caído. Muito sangue contorcendo e tremendo. Porra! Voltei na infância, me assisti. Me ouvim correndo. Na quadra de futebol. Uma dividida e eu batendo. Forte com a cabeça, direto pro hospital. Fiz reconstrução do crânio. Com titânio e louço frontal. Assisti o ocorrido. Tinha uma placa bem na testa. Onde hoje, levei um tiro. Eles vazaram no fiesta. Perdido em pensamento. Sentindo um gosto amargo. Eu vi luzes, ouvi vozes. Minhas tosses que estravem. Máscaras, vi doutores. Perguntando se eu ouvia. Fiz um gesto positivo. Que confusão, agonia. Recuperando a consciência. Ajeitando o corpo na cama. Ouvi alguém ali falando. O doutor, ele acordou do coma. Sete meses vegetando. Ninguém tinha mais esperança. Você tá com sede? Não de água. Eu tô com sede de vingança. Fizeram tantas perguntas. Do que eu vi lá do outro lado. Eu só pensava em voltar a andar. Tava focado fisioterapia, nutrição. E várias paradas. Pra eu voltar a meus cem quilos. Com a mesma carga pesada. Eu tô de volta. Monstro, eu fiz manutenção da minha impel. Quatro rostos na minha mente. Igual retratos em papel. Minha quarenta era minha espada. Eu fui pro coliseu moderno. E com fênix renascido. As profundezas do inverno. Pela justiça estavam soltos. Isso é bom pro suicídio. Já pensou se eu tivesse que buscá-los no presídio? O time já tá formado com os que estão pronto para conferência. Tá aberto minha caçada. Minha vingança em pendência.